O exame deve ser iniciado pela inspeção de todo o pênis. A seguir devemos tentar expor toda a glande, bem como observar o meatro uretral. A palpação deve prosseguir até a base do pênis. A seguir, palpamos o testículo. Prosseguimos com a palpação de todo o cordão espermático, atentando para as estruturas que estão dentro dele. A seguir, pressionamos o canal inguinal e pedimos para o paciente fazer a manobra de valsalva, atentando para a presença de uma possível hérnia inguinal. A seguir, devemos prosseguir com o exame fazendo a mesma coisa do outro lado, toda a palpação dos testículos e do cordão espermático. A seguir, devemos prosseguir com o exame fazer a manobra de valsalva, atentando para as estruturas que estão dentro do outro lado, toda a palpação dos testículos e do outro lado, toda a palpação dos testículos e do outro lado, toda a palpação dos testículos e do outro lado. A seguir, devemos prosseguir com o exame fazer a manobra de valsalva, atentando para as estruturas que estão dentro do outro lado, toda a palpação dos testículos e do outro lado, toda a palpação dos testículos e do outro lado.